Esse agente tá com uma cara de rima, mano. Esse quem? Mas ele parece o agente ali, a cara do personagem dele. Não é estranho. Cara, eu nem comecei o vídeo que eu tava distraído aqui, mano. Mas tá bom, vai. Fala, Léo. Fala, viado. Tem gente de Akuma. Ah, velho. É porque a gente que não tá lá na parada lá, ó. Todo mundo que... Eita, porra, mas tá todo mundo de Akuma, fodeu. Bora correr aqui, moleque, cara. Tá todo mundo de Akuma, só eu e você, Igor. Ah, a gente se fudeu mesmo? A gente se fudemo mesmo? Ah, é tudo pra no cu. Ah, tudo pra no cu vocês, cara. Na moral, vai se ferrar. Vocês são tudo bundão. Ah, não. O agente também tá com essa moto. Eita, cuzão. Caralho, maluco. Ó, ó, o... Esses pontos malucos aqui, viado. Eita, porra, um bagulho dando aqui, viado. Vai atrapalhar sua mãe, seu arrombado. Caralho, todos os carros atrapalhando a gente aqui no meio do caminho aqui, mano. Mano, desculpa, eu não mandei salvo pra vocês no começo, mas eu tento mandar no final, beleza? Bora lá, porque eu tava distraído aqui gravando os bagulhos aqui, na moral aqui. Oh, parece que tem tipo uma argola na roda dele. Nossa, mas que foda isso aí. Nossa senhora, olha esse mapa, mano. Na moral, vai se ferrar, cuzão. Eu queria pular junto com todo mundo pra não fazer uma thumbnail com todo mundo junto, mano. Ia ser top, hein. Ia ser muito top. É mesmo. Aqui tá bom. Eita, porra, um nitro. Olha, você tá em que posição, Milão? Quinto. Nossa, você ainda tá em quinto com essa moto, velho? Você tá com essa moto que tem um corrente no pneu igual eu? Sim, sim. Isso que eu falei. Parece que tem uns arames, sei lá. É corrente, porra. Que arame. É, corrente. Nossa, eu tô acostumado com um rainbow. Ai, caralho. Era pra cair em cima ou não, né? Tomara que não. Não, é embaixo, é embaixo. No meio. Mas eu acho que dá pra cair em cima também. O pessoal tinha caído em cima? Não, acho que é em cima. Ai, sai cuzão, sai cuzão. Eita, cuzão. Mas onde é que eu tô, pelo amor de Deus? Pera aí, caralho. Eu tô... Eu tô... Segunda volta agora. Nossa, onde é que eu tô? Dá pra ir cima, não? Não dá pra ir por cima, não, cara. Eu queria tentar ir por cima. Nossa, velho. Caí num buraco troll aqui, mano. Na moral, eu acho que você tá muito troll, velho. Na moral. Fez cada corrida troll. Tu já foi trollado em alguma corrida? Óbvio, né? O agente tá quase atrás de mim. Nossa, eu tô falando essas corridas novas da Rockstar. Tem umas que tem muito... Tem uns buracos muito troll, velho. Na moral. Eu já fui. Tem umas que eu... Tipo, o checkpoint tá mal colocado. Eu passo longeão. Não, essa corrida aqui, eu acho que... Esses mapas novos da Rockstar... Eu acho que esse... Eita, pô. Esse negócio aqui é meio confuso. Se passar um pouquinho longe do checkpoint, dá pra pegar ele ainda, pô. Já fiz esse teste. É que a pista... A pista... Tipo... As pistas grandonas, entendeu? Ai, o novo GTA, a nova era. Parece que tá no negócio da Hot Wheels, mano. A pista da Hot Wheels. Checkpoint mesmo pra te obrigar a passar no... Nossa, velho. Tá todo mundo... Olha no mapa. Todo mundo voltando e eu indo. Só eu indo. Tô em décimo aqui, né? É, manda o barulhinho da... Da buzina? Quando você pega o checkpoint. Ah, tá. É, tá diferente o barulho, né? Caralho, já tão terminando a corrida, viado. Na moral, vai se fuder vocês, hein? Olha o quintal monstro. O quintal monstro terminando. Vou te esperar. Ah, não dá pra esperar, não adianta. Aí dá pra ir cima, ó. Dá pra ir pra cima, ó. Pô, tem uns nitros lá em cima, mano. Bom, 27 segundos, DNC chegando aí. Porra, eu só... Nossa, velho. Vou trolar. Não, a próxima corrida eu vou com um carro personalizado. É, super... Não, super não dá pra ir, não. Opa, opa, opa. Osíris e super não dá pra ir, não. Mas a moto, eu vou pegar a minha acuma personalizada. Porque os caras estão todos vacilando na corrida, né? Não vale essas paradas, não. Eu falei pra pegar a moto nova, mas beleza. Tamo aí. Valeu todo mundo que assistiu. O like favorito se você gostou. Se inscreve no canal se você é novo. Fiquei um salve para... Eita, porra. Será que eu consegui mandar salve pra vocês? Vai aparecer a tela aí. Eu vou mandar um salve, beleza? Vambora ver, meu... Bora tentar, bora tentar, bora tentar. Olha quem ganhou. Quem ganhou foi o Pedro. Foi o Pedro, né? Fala, Pedro. Pedro, fala, fala, Pedro. Pedro, KK, salve pra vocês. Salve para o Victor, salve para o Mariuso, o Junior Gamer, o Leal Gamer, o Teco, o FLE, o Paulo Mito, o VHL Melo, o Hacimar, alguma coisa aí, o Agente. Salve pra vocês. Mantamos juntos. Vocês são foda. E é nois. E é nois. Obrigado.